E aí a puta que pariu não identifiquei jogo não identifiquei nada e eu vim aqui vai se não dá para identificar ainda a 1 e aqui velho e agora vai dar mano que é isso velho receba sim e chover aqui velho e atira minhas crianças aí velho da sala e deixa eu deixa eu ligar ali velho tudo aqui mano Rafa também tá abrindo a live dele gente cara bonita esse cara aí malhado né bombado que coisa linda aí velho aí eu aí nessa foto e os invejosos os invejosos vão dizer que o que é programa né e tem vejoso é uma desgrama mesmo minha nossa que desgraça é mano menino pulando menino rapaz filho do ego e pesquisar aqui velho aqui minha bora lá bora para a gente acompanhar tudo o modo silencioso ativado Rafa posso puxar bebê a vontade você deixa beleza eu tô em que tela aqui velho vamos puxar então miserável pronto vai deixe tirar rei que imagem essa daqui mano eu sou muito bonito vai puta que pariu mano deixa eu remover isso aqui tá aí Ramon obrigado por seguir viu Ramon tamo junto viu meu fera que é isso tamo junto opa meu chapéu do Pikachu aqui peraí velho chapéu do Pikachu aqui mano pô essa aqui velho chapéu do Pikachu tá tá torto viado que é isso meu irmão que pariu do caralho aqui em casa mano cachorrada doida velho bora lá mano vamos ligar para visita não velho o Deus Deus ver no vinte porra de nome é obrigado por estar acompanhando viu meu fera olha o Vinícius dá-lhe Vinícius receba lembrando viu galera quem tá aí no Facebook viu mano tiver um tiktok dá um pulinho lá no tiktok segue o Rafael 4k ô 7k meu irmão vagabundo é uma desgraça mesmo né eu tô jogando com cara que se acorda 9 da da manhã velho cara se acorda vai se foder vai Rafa pra que pariu mano fazer inveja para outro vai miserável meu irmão vagabundo tem vida boa né vagabundo tem vida boa né e depois das duas eu tô livre resumindo é um vagabundo Ronaldo obrigado pelo like viu Ronaldo e aí gostava meu mano pra baixar o jogo não tamo junto Ronaldão mano tô esquecendo aqui velho de compartilhar aqui minha live velho de entregar minha live para todos os brothers e brothers e brothers do Brasil bora Bill bora Bill vem do Bill tava jogando mais cedo um rafael full HD é corno pode crer bora lá velho mano eu vou compartilhar até num grupo de baitola que tem aqui velho bora lá o que é isso cara tem um meu filho tá chorando que que aconteceu voltar vai aí até na partida o que foi papai que que tá acontecendo contigo meu filho o pai que olha pensa que tá batendo menino né mas não é não vai só porque a mãe dele saiu aí é uma creche meu irmão eu tô eu tô eu tô eu tô pro ativo viu meu irmão nome disso é ser pro ativo viu eu tô fazendo que a palavra do senhor me disse crescer e multiplicar e vai ser a merda vai rafa te devo satisfação não meu irmão agora eu vi agora vem já que tá tendo lá multiplicar por dois qualquer número que aumente é multiplicando seu zéuela dois é somar se fosse para ser dois era somar vou somar uma ajuda somar dois o meu irmão eu quero que você vá merda viu é você vai merda viu vai lá vai pronto eu acho que eu já espalhez mano eu eu mandei eu mandei a minha live agora Obrigado pelo segmento Obrigado pelo like, viu, gente Galera, eu mandei minha live agora Pra tanta gente Tá parecendo aquela galera Quando pega alguma DST Fica espalhando pros outros, tá entendendo? Eu fiz do mesmo jeito que agora com a minha live, véi Sim, rapaz, que é isso aí mesmo, corno Tô esperando aqui, corno Vou te chamar aí Bora Eu puxo, seu corno Vai entrar na partida Tá entrando ligeiro aqui, eu puxando Vai ser a merda Meu irmão, mas Olha o Up, véi O Up, tá jogando, véi Toninho do diabo Com esse daqui eu não quero jogar não, hein Tá doido, é, meu irmão Ai, de ré, satanás, vai Toninho do diabo, véi É o nome do cara aqui, mano É o que morro, Toninho do diabo É doido, é E aí, viado do Acre Eita, não pode escrever isso, seu maníaco Eita, pô Como é que eu apago, véi Como é que eu apago, véi Como é que eu te salvo, ó Eita Mano, não tem como eu apagar, véi Ô, Rafa E agora, Rafa Não tem como eu apagar um comentário, Rafa Ah, cadê meus moderadores? Muralha Apaga a muralha Senão o Facebook vai te notificar, mano Já era, já era, pode começar Na hora Muralha, apaga a muralha Esse comentário de viada aí, ô Zé Ruela O Facebook vai... Não, não digita de novo Mano, de primeira sim Na primeira coisa do dia Vai demorar um pouco E aí, Marcos, como é que você tá, não fera? Dois tempos Acho que questão de uns 30 segundos Já puxa Ô, Muralha Se tu digitar essas paradas aí no Facebook Tu pega uma flopada aí do... Ah, ele apagou Ele apagou Ah, tá Apagou, apagou Glória a Deus É porque aqui no Facebook Se tu falar Ô, Muralha O Facebook pega e te dá um bloqueio, mano Pelas palavras ofensivas Só o que eu posso dizer aqui, ó Tipo O Rafael beija homem E a família dele nem sabe Ô, Ghost Bem-vindo, viu, meu príncipe Bem-vindo Desculpa, velho Eu não falei com o Ghost Deixa eu mandar a solicitação aqui pro Ghost Ghost BR Eita, desgrama Tô ligado Oi, bebê Me explica isso aqui, ó Limite de gravação de microfone aberto Entrando no teu áudio aí Não, pô, é o limite, pô O que sai da tua voz aí Tá ligado Áudio É onde que tu tá vendo isso aí? Tá vendo? Tô te ouvindo, bebê É onde que tu tá vendo aí Limite Limite de gravação de microfone aberto É o tanto que tu deixa o teu microfone aberto Tipo, se é mais rabafado Mais na caixa de fósforo Tá ligado? Aí, volume do bate-papo Tá alto Não, pô, tá bom, mano O teu antigamente tava mais baixo Se tu puder aumentar um pouquinho Eu agradeço, viu? Bora jogar COD Isso é COD, seu Zé Ruela Só que o Azone, né? Ei, ontem... Eu sei que tu não me escuta, baiano Eu chamo, chamo, chamo Quando tu aumenta? Não, então tá... Então tá errado É um bugzinho Então teu jogo tá um pouquinho Se eu aumentar por cê Em vez que tu me escuta Vai Mano Ô, por cê, peraí Tu não me escuta, mano Eu tava ouvindo tudo E por que tu não responde? Porque tu tinha... Tava falando que... Queria me dar o caneco Aí eu não respondo, não Ah, vai te lascar Tá, dava pra ouvir, não Tava dando pra ouvir, não, mano O Azone não gosta Tem que gostar Ô, Cristiano Souza Obrigado pelo segmento, viu? Tem gente que tá jogando aqui comigo Que tá com inveja Do tanto de seguidor Que eu ganho todo dia, né? Ah, mano Tá em 200 Vai entrar em 200 Tu sabe disso, viado Tu sabe que a gente não tem nobre BR Mas... Vai entrar em 200? Como é que é a história, não? Vai entrar em 200 E ping, velho? Cê tem... Cê tem alguma Masculinidade frágil Quanto a isso? De entrar em 200? Jogo nem que... Vai começar já Ô, vai começar Tá, fique aí Quem sair da live beija homem, viu? Logo dizendo Quem não deixar o like também Nossa senhora Vamos dar pena as crianças aqui Vamos dar pena as crianças aqui Ao vivo, viu? Qualquer coisa Eu aponto a câmera Pô, pô, pau de pé aqui Galera gosta de... Ô, entrou Partida Aleluia Ô, Muralha Tava demorando Porque eu tava esperando o Rafa Vim com o Ghost Que é o... O Brody dele aí Aí vê o Ghost Vê o Caos Minha... Nossa, as crianças Tão rebeldes, hein, gente? Ah, as crianças Tão rebeldes Ah, as crianças Tão rebeldes Muralha Diz que não gosta De o Azone Senhor lhe perdoe Viu, Muralha Quem não gosta de o Azone Beijo homem, viu? Quem não gosta de o Azone Caldeira, pelo menos Enquanto dá Você vai pro campo De batalha Já, já Soldado inimigo Por perto Ah, mano Mentira, velho Tava preocupado Mais com o outro ali Que tava descendo Do que com esse daí, velho Bora Vou pegar esse corno Agora no ar Bora Agora eu tô Puto com o corno Matei Matei Porra Ah, mano Cai, velho Aí é foda, velho Aí a favela não vence, né, gente? Vou me aproximar mais da tela Aí a favela não vence, né, velho? O Rafael Quantos anos você descobriu o Rafael? O Rafael Esse pau no cu vai marcar, ó Olha onde ele vai marcar, ó Ele vai marcar aqui, ó Perfeição Não, vamos cair lá Tu só sabe jogar lá, porra Não quero, não Mas tem que pular aí Eu só quero cair aí agora nessa porra Obrigado pelo segmento, viu, gente? Tamo junto, viu? Bora pular aqui, ó Vou pular aqui, ó Ah, tu tá de putaria, né, rapa? Aqui, aqui, ó Vai Bora lá, velho É hora de cobrir os seus rastros Tem uma equipe inimiga te caçando Meu irmão, homem zicado Esse cara que tu trouxe, hein, velho Pegue os inimigos antes que eles peguem você Meu irmão, que homem Ah, mentira Que mentira Eu esmaguei o cara de bala, mano O seu companheiro tá no Gulag agora Se ele sobreviver, ele volta Cadê o cara? Não foi que o cara te matou, viado? O companheiro remobilizando na A.O Não vou deixar que morra Na torre? Ali o cara Não vou deixar que morra Jogamos a ditada Os inimigos tiveram Eu vou deixar que morra Nossa, velho Pô, foi essa? Jogaram uma bomba aí, né? Jogaram uma bomba aí, né? Tchau, mamãe e когда ele já tá chegando Tem gás chegando Ya As Frogs oi oi bora tô vindo aqui para o balão já tô precisando é a coisa não é de placa meu irmão bem rápido tem gente aqui meu Deus tá lotado de gente aqui ai então não vou não viado oi 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 e aí e que dá raiva no que é lógico eu tô sem plenito acho que eu sou otário peguei plate agora cabeção peguei plate agora cabeça agora vou pegar o coletão o seu companheiro entrou no gulag ele pode remobilizar-se sobreviver Eu vou salvar o toba do Rafa, porque eu sou o amigo dele legal. Ainda bem que ele me tem como amigo. Ei, Fabiano, como é que você está, meu príncipe? Vamos juntos, bebê. Já estou indo comprar, meu irmão. Estou indo salvar outro toba, viu? Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado! Olha o chorão, ó. Reclama, reclama. Quem é que te salva? Se eu vou lá e morro, quem é que ia salvar, hein? Ele era a morrer se eu não vou pra cima aqui do cara. Mano, o que é que tu quer fazer em banque, velho? Não tem objetivo em banque, seu miserável. Você só dá as vicas. Vamos montar logo o laço de um passarinheiro contra a vida dos nossos inimigos, meu irmão. Vamos lá. Bem-a-a-a-a, seu garoto. Eu vou te comprar de novo, viu, Ceboso. Esses caras pegaram o banque, mano. Entraram ali no banque já, ó. Ó Ceboso. Eu vou te comprar de novo, viu, nojento. Pra ver se tu morre de novo. Eu falei pra me entrar em banque, teimoso do caralho. Parece que ele não sabe jogar mais. Ah, eu ia pegar um negócio aqui. Pegou o primeiro loadout aqui do cara, aqui do inimigo. Vou salvar o toba dele de novo. Precisa atenção que ele vai na caçada. Não tem ninguém aí, miséria. Não, deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá. Vai todo mundo morrer junto. Miserra, véi. Mano, eles saíram fora daí, véi. Ele só tava esperando um besta entrar aí pra matarem. Véi, sai daí. Vocês tão expostos aí. Sabe, laço do passareiro. Pô, mano, ontem eu não apareci. Foi mal, tava cheio de... Ô, o que é isso, Fabiano? Tranquilo, meu príncipe. O que é isso, mano? O que é isso, meu fera? Tamo junto, viu? Você é louco. É o tanto que você aparece aí já na live, mano. Viu? Opa, ó. Tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. O meu trio é fiatinho, ó. O cara vai pegar ali o carro que eu botei o... Tem uma armadilha ali, véi. Lá na caixa. Se ele for lá na caixa, vai explodir. Eu botei o laço do passareiro ali. Filho do ego, tu sabe ver o mapa, bicho? É só eu que vejo o mapa nessa porra aqui, é. Mano, tem umas informações no jogo que se chama mapa. Aí, redondinho, no cantinho da tua tela, ó. Na parte de cima, super... Superior esquerdo, superior esquerdo. Ele mostra... O mesmo que ele mostra pra mim, mostra pra ti. Não, mas aqui tá mostrando certinho o mapa. Bugado tá só de nada, hein, cara. Sua ruindade põe desculpa jbug no jogo, não. Por você ter morrido. Seja homem, seja homem, seja homem. Seja homem. Ô, Rafa, marca uma caixa pra nós, Rafa, agora. Mais uma caixa pra nós não esteja indo pro gás, viu? Pra gente se foder. Baixa o Azone aonde? Bata e net, viu, Jean? Bata e net, tá, mano? O Azone não dá pra baixar pela Play Store. Pela Steam não, mano. Só o Azone 2 que tem na Steam, velho. Um só tem na Batrinete mesmo. Um e o 2 tem na Batrinete. Oficial deles. E agora, velho? Ó, helicóptero ali, ó. Ó, Rafa. Rafa, viu? PQD, ó. PQD em cima do helicóptero. Mano, ó, PQD aí, caralho. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui atrás, Rafa. Cara aqui atrás. Ai, porra. Tem outro aqui, Rafa. Outro aqui, Rafa. Pera, pera, pera. Pera aí, Jotinho. Tô safe, tô safe. Tô safe, tô safe. Calma, relaxa. Vamos só sair fora, vamos só sair fora, viu? Sai fora, só sai fora, só sai fora, mano. Você tá na vantagem aí, na altura. Vem. Isso não vai acontecer de novo. Boa, boa. Tem dinheiro aqui, nós compras. Tem dinheiro aqui, nós compras, mano. Já, já respondeu você. Derrubar? Por que derrubar? Uai, eu matei um cara sem querer, velho. Mano, eu acertei os tiros no PQD e não sabia, velho. Tem que não tá saindo, mano. É que tem que ver o... Mano, vai chamar o Ghost. É. Ó, olha aí, porra. Porra, mano. Olha aí, porra. Putaria, mano. Vamo morrer aqui. Porra. Ai, mano, mentira, velho. Não dava, velho, um tava... Que co-vazia do caralho. Mano, que é o morde-panha ali em cima que ficou fazendo desfeita na sua live. Qual, qual, qual? Ah, não, isso é um amigo meu, velho. Isso aí é o Muralha, mano. É porque o Muralha ali... E aí, ô, Gladys, obrigado, mano, pela presença. É porque o Muralha é o seguinte, ele gosta de copo do Ultimobile, mano. Sabe, sabe, viu, Gladys? Eu só morri essa vez aqui, caralho, agora. Ô, 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 rapaz, se eu ganhar, tu já marca um procurado pra mim, viu? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Se eu ganhar gulag é procurado, viu, velho? É pra voltar todos os três, viu? Não adianta pegar contratos em fuleiro, não. Um procurado. Um procurado. Meu filho, eu pego um hélio, já era. Porque aqui nem tem um tá atrás. Não tem um procurado. Já era? Não tem procurado. Mentira! Morde pra ela. Foi, mano, foi. Ah, mano. A safe vai comer. Marca uma, marca uma. Marca alguma coisa, mano. Mano, tem esse. Alguém pega isso. Ah, vou pegar essa porra, vou pegar essa porra, mano. Não, que se foda, mano. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Não dá pra ganhar sozinho, velho, aqui. Se desse pra ganhar sozinho, beleza. Mas squad não dá, não. Ah, tem cara aí. Aí também eu me fodo, né? Aí. Pera, pera, pera. É um squad, é um squad. Olha o Ghost, velho. Ghost, tá dando Ghost agora, mano. Bora lá, bora lá. Os caras tão mutando lá do passareiro aqui contra mim. Só falta tocar, eu morri de queda agora, né? Já deu, já deu pra comprar um. Já deu pra comprar um, se for. É assim que eu tô fazendo teu chefe pra pegar dinheiro? É, derretei mesmo. Ah, não dá o dinheiro, pau no cu. Não dá o dinheiro. Aqui, ó. Mostro de socorro aqui. Eu acho que o melhor tem que ter cuidado, não, mano. O gás está se aproximando. Realocando a zona segura. Ah, mentira. Ah, mentira. Mentira, mentira. Mentira. Ah, mentira. Mentira. Caralho, velho. Crachou até a live, viu, gente? Aqui, ó. Mano, o que é isso, velho? Crachou até a live. Véi, quando a gente tá próximo de fazer uma jogada digna de louvor, digna de pro-play, eu creio que acontecem essas paradas aí mesmo, viu, velho? Porque não é possível, mano. Só acontece nesse momento tenso, velho, crucial aqui, mano. Não, não quero abrir porra e nada de modo seguro, não, meu irmão. Puta que pariu. Tu é puta aqui agora. Mas que solidão, ninguém aqui ao lado. Galera, exclamação notify, viu, gente? Pra quando o jogo crachar, vocês serem notificados quando ele volta. Mano, que desgrama, mano. Cara, eu tenho certeza que eu ia me dar bem. Seria um bom nick, laço do passarinheiro. Seria. O Fabiano, que desgrama. Véi, vocês viram isso, mano? Mano, que desgrama, velho, foi isso, velho. Cadê o modo não perturber aqui, velho? Vou até atrás do modo não perturber. Deixa o modo avião, hein. Mano, que desgrama, velho, foi essa. Agora eu tô puto. Cadê o Rafa, mano? Voltando aqui, velho, tudo de novo, mano. Cadê o Rafa, velho? Deixa eu entrar aqui no fóreco dele. Laço do passarinheiro. De onde foi que eu tirei isso, velho? Pelo amor de Deus, mano. De onde foi que eu tirei essa palavra? Véi, que misera. Ô, Rafa. Eu juro pra ti, mano. Eu tava propício a salvar o teu boga, mano. O teu e o do gost, velho. Mas, infelizmente, o meu PC da Xuxa falhou, viu? Infelizmente. Perdão, viu? Ô, Rony, por que tu não me pega um empréstimo de duzentos mil e compra um PC de duzentos mil? Meu irmão, eu quero que você vá tomando cedo o seu boga, viu? Por que você não vai tomando cedo o seu boga, que é mais fácil? Tem alguém bugado. Não é eu, não. Agora não é eu, não, pô. Vai ser a merda. Não, parou, parou, parou. É tu ou é o gost? Eu, quando buga, cai logo, velho. Quer que eu te diga a resposta? Por que eu não pego um empréstimo de duzentos mil, Rafa? Nem eu pegaria, porque não ia pagar. É porque que os agiotas, eles não batem, eles matam. Que banco, meu irmão? Tu acha que o banco vai dar duzentos mil? Tá dando só. O único jeito do banco me dar duzentos mil é se eu meter um capuz, meu irmão. Ir lá e assaltar, velho, o banco. Vai ser a merda, vai. Banco. E aí, calma lá. Ó, o Alexandre. Ó, Alexandre. Tu baixou, Alexandre? Alexandre, velho, aí, rapaz. Alexandre, tu baixou, meu fera? Fala pra nós, meu bom. Fala com nós. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Fala comigo, nananá, nananá, nananá. E eu dizendo essa música e a mulher só olhando. Receba! Gente, obrigado pelo segmento, viu? Eu fico muito feliz quando alguém me segue, viu, gente? Diferente de alguns invejosos aqui da live aqui que ficam com raiva quando alguém me segue. Fico muito feliz, viu? Tem um invejoso aqui jogando comigo aqui que não aguenta. Não é invejoso. Não é invejoso. Ele nem fala nada. É um nojento mesmo. Eite, esgrama. Tá pra ela. Vou te seguir na minha outra conta depois. Ô, o que é isso, Fabiano? É a hora, é nóis. Isso é coisa das trevas, só pode ser, Fabiano. Mano. Ô, Fabiano, pra tu ver, ó. Num dos meus celulares... No Android, velho, não mostra todas as mensagens. No iPhone, mostra. Não sei se é de vídeo-sistema. Não sei o que que é, velho. Por isso que eu tô usando dois celulares, viu, gente? O que eu perdo no comentário, num eu vejo no outro, velho. É porque o iPhone é melhor, né? Desculpa. Não tem nada a ver, mano. É porque eu acho que o iPhone é menos bugado, né? No fato, que é uma merda. Meu irmão, tu tá falando do meu Android que tem um processador melhor. Ó, agora que mostrou aqui do Fabiano, ó. Vou te seguir na minha outra conta depois. Agora que mostrou. É porque o processador é melhor. Ó, irmão. Que Deus te lance um castigo, viu? Sã de Jesus tem poder. Oi? Meu irmão. Meu irmão, se eu tiver 300... Tu tá vendo? Se eu tiver 300 reais na minha conta, eu tava aqui fazendo live, tentando viver de Facebook. Meu irmão, vai tomar no seu cu, vai. Hora dessa, não, eu estaria na live, mas estaria bêbado na live, né? Como sempre. Tomando mais rádio aqui de boa na lagoa. Ai, salivou aqui. Escolhou aqui no cantinho da boca, velho. Tá dando, mano, tá dando um delay absurdo, mano. Um absurdo, absurdo mesmo, velho. E tem muitas mensagens que não aparecem, viu? Logo dizendo. Tem mensagens que não aparecem, mano. Eu leio todas. Todo mundo que comentei no chat, eu leio, mano. Ai, cara. Como é que eu esqueci de trocar? Hum... Você esqueceu de quê? Meu irmão, não tente isso não, que isso aí eu sou pra play. Ah, é um tosse. Ó, mas tá ali um corno. Ó, um corno ali, ó. Ó, um corno. Ó, um corno. Acabou a brincadeira. Preparar pra morrização do Orson. Fala, bebê. Fala, tô te ouvindo. Fala que eu te escuto. Qual? Qual? Arriba, arriba. Aqui, ó. Hum... Ô, Max, obrigado aí por ter chegado aí na live, viu? Arriba, arriba, irmão Nito. Iremos a matar. Tados abertos da costa. Rani de frente. Obrigado por estar assistindo a live, viu, meu fera? Tamo junto. O... Isso é contrário de procurar. Desmarque isso aí. Desmarque isso aí. Marque aí outro lado do ladinho. Ô, Rafa, desmarque isso aí, Fidonha, agora. Marca fora daí. Não, marca aí, mas fora daí, pô. Isso aí é o contrário de procurado. Se os caras pegarem isso aí, fodeu. Aqui, ó. Marca assim, ó. Você é burro. Desmarque isso aí. Isso é de procurado, Fidonha. Não é de caçada, não. Isso aí, se tu pegar, a gente é o alvo. Meu irmão, queria na hora que era pra voltar todo mundo a viver, né? Só que aí o jogo me mutou o laço do passareiro. Do comar. Daí agora. Vai se fuder, meu irmão. Não, meu, não. Pega a corda, a mão na... O objetivo principal é eliminar... Ó, tem que colocar aqui, ó. Mata cá! Tem um cara aqui, ó. Ah, mano, não tira, velho. Tem um cara aqui, Rafa. O cara matou o outro, mano. Vai todo mundo morrer, já vi tudo. O seu companheiro tá no gulag agora. Ah, meu, 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 meu. A gente se encontra aqui. Uma bomba, nébula 5, foi descoberta. Ah, eu ainda tô vivo. Ih, eu vou passear por aqui, velho. Tem nada pra ver. Bora, bora, bora. Sai, sai. O outro também morreu. Rafa, vou te passar a cal, viu, mano. Mano, tá com delay do caramba, velho. O meu... Mano, meu ping tá em 200, velho. Eu tô com a minha latência de 350. Vai, 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 Rafa. Vai, pera, pera, pera. Fica parado, fica parado. O cara tá no meio. Lá direito. No meio, agora. Esquerda. Aí, ó. Jogou em ti aí, granada. Cadê? Tá lá do outro lado, aí. Tá na... Tô direito. Tô à frente. Tô à frente. Tô à frente. Maldiço, ainda dei a cal. O lar do passareiro é uma armadilha usada por caçadores de avos para... Capturar pássaros. Na dúvida, a fórmula laça do passareiro traduz uma expressão hebraica que significa literalmente armadilha para pássaro. Eu vou montar agora, ó, paixão. Ó, 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 ó. Pula aqui, ó. Ó o tutorial aqui de como perder no Gulag. Já era. Ó, taro. E aí, Wendor? Mano, eu tava procurando no YouTube. Ô, meu príncipe. Obrigado aí pela presença, viu. Eu também, também. Mano, eu já fiz live lá no... Epa, pera. É isso. Ah, velho. Dá pra cair aí não, viado. Eita porra. É eu, é. Eita, é eu. Ixi, mano. Vou ter que me apastar daí, velho. Alguém pegou o... Eita porra. Eita porra. E vou seguindo... A Jesus Cristo. Ah, filha da puta. Olha o que o que ele me entrega, velho. Esse caminho... Eu não resisto. Eita, eu estou seguindo... A Jesus Cristo. Atrás não volto. Eu não resisto, velho. Receba. Obrigado aí pelo segmento, viu, gente. Ô, Rafa. Já dá. Já dá. Já dá, Rafa. Meu irmão, eu vou trazer primeiro o que der, meu irmão. Eu estou sendo caçado. Tu está ficando doido? Ah... Aí, ó. Alguém comprou alguém, já. O miserável é um gênio. Jogando fragmentação. Intergência assegurada. Já, já. Bom trabalho. Eu estou conseguindo a lote que traz os dois, mano. Ah, mano. Eu vou morrer aqui, ó. Não, mas espera aí. Vai junto. Vai junto com ele. Vai junto com ele. Os caras estão aqui mirando nós, velho. Cadê a loja? Ô, Rafa. O cara não te comprou, não, Rafa? O cara não botou fé em tu, não, Rafa. Não, não estou nem em fé. Eita, porra. Como é que eu pulei aqui, velho? Achei isso, casuqueiro. Receba. Achei isso, casuqueiro. Rafa, eu gastei dinheiro contigo, velho. Ó, tem loadout já, Rafa. Rafa, vem cá, Rafa. Tu tem dinheiro pra loadout, final da puta. Eu vim no loadout, tio, mano. Meu irmão, te manda, filho do ego. Tu tem dinheiro pra combate... Caramba, tá demais da puta, o loadout, mano. Puta que pare. E o viado? Nós temos dinheiro do loadout. Vem de novo, miserável. Vamos te comprar 20 vezes aqui, já. Tu tinha dinheiro... Ó, nós temos dinheiro ainda pra loadout. Vem pra cá. Nós temos dinheiro pra loadout, ó. Nós compra. Pega, 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 pega. O que é isso? Dinheiro aqui. Vant inimigo ativo. Deixa eu pegar... Bora, gente. Vem. Vem, vem. Uma máscara, obrigado. Mas eu aguento. Ah, tem não. Isso é liso. Rafa. Rafa. Cadê o dinheiro? Money, 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 chouriço. Ah, tu não comprou... Filha da puta, mano. Mano, cadê o dinheiro? Tinha 10 mil. Filha da puta, mano. Filha da puta, mano. Ainda vai ficar com uma máscara. Uma máscara? Meu Deus do céu, mano. Mano, ô, 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 Fabiano. Relaxa aí. Dinheiro. Ô, amigo, quer isso? Cê é a melhor. Pô, mano. Ah, não, mano. Putaria, velho. Mano, o cara gastou... O cara comprou uma máscara ao invés do loadout, viado. Dinheiro aqui. Pronto. Acho que tá 9, né? Eita, tem inimigo ali, ó. A gente se encontra aqui. Vai rápido, mano. Não dá. Falta dinheiro. Falta 300. Ah, mano. Puta que pariu, mano. Por que que o cara comprou uma máscara, viado? Sério mesmo? Aqui. Achei mais um bom, peraí. Não dá, não dá, não dá. Cheguei, agora dá, agora dá. Vai, me dá, me dá, me dá, rapa. Lige, ligeiro, 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 ligeiro. Não é preciso do loadout. Dinheiro aqui. Passar dinheiro. Vamos montar. Ele tá indo embora. Ah, não. A gente pega o loadout pra nós. Que se foda, então. Contato inimigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá. Vai lá. Vem, vem, vem. Pô, meu amor. Obrigado, viu? Hora do café, hein? Tá todo mundo na zona cedinha. Peraí, Rafa. Peraí que eu tô vendo aqui. Onde é que tão? Entrado no banque. Entrado no banque, hein, Rafa? A zona da Rébula 5 da Limpa. A área tá segura. Acho que sim. Opa. Tá, mano. Tá aqui. Tá aqui sim. Vamos não, vamos não. Ei, não tem não. Joga uma granada, isso. Eles saíram fora. Acho que saíram fora. Achei isso, casuqueiro. Vamos entrar ou não? Não. Não se liga. Não, bora não. Então vamos sair do aberto. Ponto de encontro definido. Bora lá, bora lá, família. Vai montar, Andy? Vou, vou montar aqui o laço do passareno aqui. Só que tem um corno que, ao invés de comprar a loadout, compra a máscara, né? Eu dirijo. Aqui, aqui, ó. Tá aí contigo, Rafa. Não, Rafa, não. Não, Rafa, não. É o outro, o verde, o verde. O cara caiu lá com o verde, mano. Pera, 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 pera. Olha lá em cima, ó. Porra, velho. Tá meando. Se mexa. Tá na frente, ele aqui, ó. Foi mal o gosto. Foi mal o gosto. Tá ali o cara, ó. Tá ali atrás, ó. Ele tá em vigor aqui, ó. Tem outro. Tem dois. Tem dois. Sai daí. Tem dois. Tem dois. Tem um aqui, ó. Tem um aqui com o outro aqui, ó. Tinha um aqui. Cadê o cara? Oi? Ah, mentira, mano. Eu acertei o espumão dele. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, honey. Vou pegar a bala. É só um, porra. Mano, vamos pegar ele. Vamos, 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 Rafa. Vai ou não? Eita, o que que é isso? Tá pegando aqui a bala, ó. Vai, 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 Rafa. Vai, Rafa, vai, Rafa. Ó o PQD aí caindo aí, Rafa. Ó o PQD aí caindo aqui, ó. Ah, era o PQD não, mano. Era o cara do carro. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Não desce, não. Era ele, Rafa. Saiu fora. Aqui, ó. Tá aqui, ele. Receba. Obrigado pelo segmento, viu, gente? Lucas, basta. Obrigado por estar curtindo a live. E aí, Ian. Ian, obrigado por estar assistindo, viu? Já deixa o likeão, viu? Ai, eu tomei. Eu tomei, eu tomei. Vamos dar onde? Tomei, tomei, tomei. Contato. Vou morrer. Eu preciso de placa. Vem pra perto de mim que eu te protejo. Eu protejo seu boga, viu? Eu preciso de placa, mano. Tô tomando bala. Receba. Sim. Quante avançar os inimigos. Marcando a nova nova. Fala. O cara está se aproximando. Deixa pra lá. Por contação inimiga. Eu não enxergo, seu inimigo. Ah, eu paro. Matei o cara já. Matei o cara, te acertou. Vamos se reunir aqui. Tem outro ali, ó. Tem um lá na frente, mano. Ali, ó. Contato aqui. Matei. Ai, porra, velho. Que tiro longe do caralho, murado. Mano, eu matei o cara a, sei lá, velho. 600 metros, mano. Depois eu vou ver, mano, quantos metros foi, velho. O Rafa, o cara que te matou, eu já peguei ele, viu? Tem cara ali, Rafa, ó. Tem cara ali, ó. Eu que matei o cara aqui. A gente se encontra 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 aqui. Não, o... Ai, e quem era esse daqui que eu matei aqui, ó? Eu matei um aqui, ó. Deitadinho aqui, ó. Vai. Esse que eu matei aqui, era quem, mano? O Rafa, pega aqui, Rafa. Comigo, placa, ó. Vem cá. Não, não, não. Pica aqui, pica chegando. Ponto de encontro definido. Covarde. Porquê dação inimiga. Acabou a busca. Saindo do espaço aéreo. Máscara de gás disponível. Objetivos encontrados. Vá para o próximo local. Ô, Rafa. Oi. Pega aquela blindagem. Boa, só falta uma placa. Eu fico fã. O Rafa, tá montado aqui? Oi, é o quê, Goste? Desculpa. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Eu tô conseguindo o quê, mano? Perdão. Você tá conseguindo escutar o Rafa? Eu tô conseguindo, mano. Por quê? Ixi, o teu tá bugado pro Rafa? É isso? É. Porfentação inimiga. Ixi. Como assim? O que foi? Tá bugado. Olha lá, olha lá. Caindo ali, ó. Não tô. Olha lá. Ai, meu Deus. Marca. Aí, marquei. Atacando atirador. Copiado. Porfentação inimiga. Aí, ele colocou um escuro. Colocou pro lado. Saiu lá atrás, ó. Pegou no pulmão. Caiu. Marquei um destino. Eu tô inimigado. Quem comprando ali pra cima? Inimigo, tem dúvida. Aonde? Ali em cima, marquei. Mano, tem cara pra ali também, ó. Marquei um destino. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não, que... Tão mutando o laço do passareiro ali pra nós, viu? Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Ah, não, não, não. Teodoro. Obrigado pela presença, ó. Deixa o likeão, viu? O que? Eu tô tomando café, porra. Eu pensei que tava baixado na moita. Pegou no pulmãozinho. Pegou no pulmão ele agora. Nunca mais ele tem problema de respirar. Eu vou poder sentir o que eu dei nele. A estação de copo foi ajustada. Bora. Tá aqui, ó. Tá aqui. O inimigo tá aqui. Tá casando, tá casando, tá casando. Ali. Indo, deixa pra lá. Ó, tem um corre lá no meio, ó. Eu não impeço os seus inimigos. Receba. Derrudei um. Derrudei lá. Derrudei lá. Matei. Derrudei um. Derrudei um cara lá na outra casa, ó. Lá na casa de cima ali, ó. Ali, ó. A gente se encontra aqui. Olha que eu tô de olho aqui, velho. Nesse corte. Derrudei inimigo. Vante inimigo ativo. Eita, tem cara aqui, ó. Eita, tem cara aqui, ó. Tem cara me... Uh, caralho, velho. Lá em cima na compra, na compra. O cara já me mirou, mano. Eu não tô vendo esse cara, mas eu sei que tem um ali mesmo. Tá na compra, mano. Era o cara que eu acertei o pulmão. Ele tá puto comigo, viu? Ah, eu não tô conseguindo ver o pulmão com esse cara. É, eu li, eu tacou. A destruição, acabou. Os preços vão, cara. Marquei em destino. Ele tá pra ali. Nada. Me roubou, mano. Nossa. Cadê? Eu acho. Tô chegando aí, vai. Pra ajudar vocês. Pera aí. Mentira. Tô mal, tô mal, tô mal. Covarde. Não, aqui. Ele tá aqui, não. Cadê esse cara, porra? Nossa, que cara ruim de tiro. Tem aqui atrás, ó. Tá atirando em mim? Me acertaram. Derrubei lá. Vamos se reunir aqui. Você vai morrer, esse corno? Inimigo, sem dúvida. Ó, que legal. Derrubei um. Eita, porra. Eu virei o Zé da Moita. Eu virei aqui, é o Maestremia. Tô com medo de morrer. Não tem mais Gulag, não, velho. De novo esse cara. Vou matar esse cara quantas vezes. Pera aí. Se é bom de sniper. Lógico, tem que ser bom de sniper aqui. Nossa, velho. Cadê esse cara? Opa, um armamento. Vamos se reunir aqui. Hum, que delícia. O tanto de cara que eu tô acertando aqui, mano. Mano, eu tô de olho nas costas. Continuei na frente, viu? Se acontecer alguma corpora aqui, eu aviso. Vamos se reunir aqui. Comentação inimiga. Inimigo, tem costa? Tem costa? Pegou? Entendi. O cara que tá checando. Tá ali, cara. Ah, mano. Escapou de mim, velho. Ah, mano. Porra, velho. Dei vacilo, mano. Foi mal. Errei. Errei duas enaipadas ali. Ó, tem um guiado lá. Eu tô ali, ó. Ó, lá. Ah, mentira, velho. Fica aí, fica aí, fica aí. Ah, peguei. Ah, mano. Mentira, velho. Tem um cara em cima da casa, mano. Tem um pé, mete um pé, mete um pé, mete um pé. Vem pra dentro aqui, ó. Tem um cara em cima da casa, viu, velho. Vão lá, gente. Vocês têm que sobreviver sem mim. Miloteia, caralho. Eu tenho um frete lá. Ghost, miloteia. Ah, não dá mais, não. Ah, tá no gás, mano. É, não dá. Cuidado, mano. O cara tá aí, sim, ó. Em cima dessa casa aí, esse cara, ó. Isso, isso, isso. Ghost, tá aí, ele, ó. Ele tá aí, sim, ó. Foi doido dele, me snipou, mano. Ah, vagabundo, ladrão de snipe. É a minha, pô. Ah, parece muito com a minha, viu. Cadê esse cara, mano? Bora lá, gente. Bora lá, gente. No esgoto ali, tinha lá, na marcação tinha um. E ainda dá pra me comprarem, viu, band de cornos. Nossa, velho. Tá na última safe, mano. Tem só uma loja no gás e uma ali. E um balão. Boa. Boa. Matou o corno que me matou. Obrigado, viu, Ghost. É um herói, viu. Muito obrigado pelo seu ato heróico, viu. Ô, Honey, cala a boca. Bem, monte de conceito no teu jogo. Eu quero passar no caixa. Vai, Ghost. Cadê esse cara, velho? Tá lá no... Eu não vi ainda não, Manoel, hein. Eu vi. Granada lançada. Vamos lá. Debrada na segura. Vai, e o do Rafa, meu Deus? E o Manita, ajuda. Vamos reunir aqui. Tá aí na marcação. Preparando uma distração aqui. Tá aí na marcação. É que pariu, Mano. o mano o cara nem te ajudou ali vai e não mas eu mostrei mano eu tenho que te pare precisava virar para minhas costas uma arma foi duro eu sei como é que é a movimentação quando tá abaixado na era principal nas pregas tem te ajudado a matar o cara lá na hora pô que te tirou te tirou o pleite ali velho ele não foi junto ele ficou esperando sei lá que porra foi essa é mano mano tem hora que tu tem que ir velho o noiado lá que não te ajudou velho tem hora que o cara nesse momento final aí mano não adianta o lá não vai tem que ir para cima mesmo é a moda uma coisa que eu vou fazer comprar ataque aéreo eu derrubo demais mano eu derrubo muito não consigo finalizar ao já já derrubo finalizando meu irmão obrigado pelo like viu gente tamo junto viu saudades era muito melhor continua sendo melhor né só que só que em caldeira né só né a gente se pode aí o cidma ferraz obrigado por tá assistindo viu meu fera tamo junto já deixa o like aí se não deixou viu galera galera que tiver na live do rafael que foi de maior e não beijar homem aperta seguir ele tá com vontade de cagar ele disse o brulho é continua só gostei da ultima atualização né essas armas antigas mas eu acho que as armas do do vanguard são as melhor que tem o rapa eu acho o dele do black ops velho são as melhor que tem vai na moral atualização é meio viajada mas as armas mas nem tanto o magroni com certeza tá com um squad velho eu vou aceitar não magroni está com a galera o que que tem na bunda do neném e o que que tem outras coisas ficam no hoje o rafael brigando com os seguidores é mais um dia normal no tik tok por rafael viu o pedro pedro série de mano eu não vou ler sobre a o nome não obrigado filho de uma égua esse corno miserável acabei de não iva e ali para um e ele vai lá e aperta e é um corno mesmo o vinho goste também é um corno ele é um corno viu ele foi ali ver se um brother ele tá só olha esse corno bora lá bora lá ele tá chamando aqui bora lá o sim meu irmão cadê o gosto a ataque o gol de novo é um corno mesmo abandono os amigos e vai-se embora velho receba obrigado pela o moleque me chamou eu fui ver se você tava só o meu irmão se te chamou mesmo é porque não tá só no te amo amor é muito difícil alguém tá tipo na minha sala tá ligado o o rafael é quanto quanto foi lá ver mano se o brother lá tava só o que tu falou velho é eu tava até falando aqui pro gosto mano como tu é um cara bacana né goste cara de boa um cara humilde meu irmão tô tô falando a verdade pra tu meu irmão viu aqui né aqui né né irmão do do como é que eu não como é que é o nome lá do mentiroso lá velho não jogou o zoninho mano naldo de que plataforma meu lindo fala pra mim meu tesudo fala bebê ai no ps5 ixi complicou eu não sei não mano pesquisa no youtube mano não mano acho que no ps5 o ps5 é retrocompatível o rafael acho que dá pra ele baixar sim mas é tem aquele bagulho né é verdade rafa verdade mano é verdade verdade rafa no youtube só ô rafa tu tem que ir atrás do do vídeo velho no youtube e tu vê o vídeo pra tu poder explicar velho o meu medo sabe o que que é eu peguei as imagens não tu não pode pôr imagens não se tu se tu não tu aprende e fala pô viado do caralho tu não estuda não tu terminou tu fez até que série olha aqui ó tentei baixar mas não deu porque não deu mano que que aparece é velho mano ô rafa eu não entendo a galera disse que não dá mas mostrou pra baixar ele tentou baixar é como isso aí mano pergunta direitinho aí que eu não entendi agora a ah o filho do o Hermeson comprou o PS5 mano eu vou ver se dá pra jogar e isso isso veio com o Hermeson pô o Hermeson deve saber a galera que tá na minha live viu a galera que tá na minha live eu desejo a vocês tudo que torem os que estão na live do Rafael 7k viu o vou tentar fazer ver aqui aí eu te falo mano é nem ver como é que o Ghost deve parar dessa pensando meu Deus onde é que eu vim me meter eu só queria jogar de boa ai fiz o Fabiano eu fiz live de Black mano como é que tá o filme do Super Mario mano cara uma coisa que eu vou falar pra vocês quem não foi assistir Super Mario no cinema mano vá velho o filme tá incrível até quem não gosta de Super Mario vai gostar do filme mano o filme tá muito engraçado muito bem produzido muito bem mano a história que cara não foi nada forçado velho tá lindo eu tenho que baixar o Modern on Fire e dentro do Modern on Fire eu tenho que baixar ele não ele é separado tá não preciso baixar o Modern on Fire não mano tá falando de qual a zone Rafa perdão mano de qual a zone tá falando eu lembro eu tinha jogado ele no PS4 mano não precisava não e depois joguei no Xbox também não precisa no PC agora que eu jogo não precisa também mano quem disse que não precisa Rafa tá quase na hora tá muito que eles vão ter essa porrada aqui não inimigo entrando na O correndo ladrão de kill hein meu irmão tua hein eu matei hein tem que matei esse a 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 marcos oliver está assistindo marcos tamo junto viu beijo nas nádegas viu marcos a 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